Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje, nós vamos fazer esta peça aqui, ó. Esta peça maravilhosa aqui. Olha só, que chique que é esta peça. É o vestido de noiva, pra dar início ao mês das noivas. Pra dar início ao nosso mês das noivas. Nós vamos começar com esta lindeza aqui, com este maravilhoso vestido aqui. Nosso vestido de noiva, para o mês das noivas. Olha só a Grinalda, que maravilha. Olha só que lindo que é este vestido. Então, a gente vai fazer ele hoje aqui. Olha este aqui, ó. Uma corzinha clara. Olha só. Então, a gente vai estar fazendo este vestido aqui. Ok? Olha só, que lindo que é este vestido, gente. A gente vai estar com ele. Vou estar mostrando pra vocês como fazer o passo a passo dessa lindeza aqui. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe este vídeo aqui, gente. Ok? Gostaria de estar dando um aviso super especial, super importante para você. Para você que não faz parte do nosso grupo online. Você que ainda não faz parte do nosso grupo online, vem participar com a gente. Nosso grupo, ele funciona assim. Você paga R$35,00 a primeira parcela e depois R$15,00 todos os meses. E todo mês, eu disponibilizo um modelo para você totalmente graduado. Já estamos com mais de 20 modelos lá. Em todos os tamanhos. Ok? Muitos, muitos modelos lá. Você não vai se arrepender. Você entra lá, você já faz a tua coleção. Já tem a tua coleção preparada lá. Só você entrar no grupo. Então, vem participar com a gente. Pessoal que quer participar, é só me chamar no WhatsApp. Ou no inbox do Facebook. Os links estão aqui embaixo. Ok? Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz em ter vocês lá. E vocês não vão se arrepender. Se você também não nos segue nas nossas redes sociais. Vai lá e nos siga. Os links estão aqui embaixo. Eu também tenho meu Facebook particular. E vou amar te encontrar por lá. Ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Sem mais delongas. Vamos lá fazer essa maravilha. Essa lindeza de vestido. Vamos lá fazer essa lindeza de vestido. Essa maravilha. Vem comigo. Vamos lá junto. Mas, antes, olha a vinheta aí. Então, tá aqui, gente. Os moldes cortados. Talhados já. Então, tá aqui, ó. O cos, você vai talhar uma vez. O tecido que eu usei, eu já comprei ele junto, a renda e o cetim. Olha só. Renda e cetim. Ele é super lindo. Aí, não precisa você estar colocando a renda no cetim, né? Se você não comprar assim, você compra a renda e o cetim. Aí, antes, você coloca junto. O que eu comprei, eu já comprei junto. Cetim já arrendado. Então, eu talhei o cos uma vez, dobrada, tá? A saia também na renda. Essa é a saia 1, que vai em cima. Uma vez, dobrada. Se você for comprar a renda separada do cetim, você tem que talhar duas vezes. Uma vez na renda, uma vez no cetim, tá? Mesma coisa o cos. Como eu comprei assim, já arrendado no cetim, eu talhei uma vez, tá? Essa aqui é o saiote. É onde a gente vai pegar as sainhas pra fazer o saiote, pra ela ficar armada, tá? Uma vez no tecido que você vai usar de forro, tá bom? Aqui eu usei um branco acetinado. Mas você pode... É um tecido bem fininho que tem. Aqui eu usei um tecido bem fininho, é mais pra tactel. Ó, pode ver, é um tactelzinho acetinado. Ele é bem fininho. Então, eu talhei uma vez, tá? Uma vez. Esse aqui é o nosso saiote. Aqui as nossas sainhas, pra gente pregar no saiote. Você vai talhar quatro vezes, dobrada, tá? Em tule, tá? Se você não tiver tule, você pode tá usando organza, tá? Essa saia aqui é aquela saia com esse detalhe aqui. É a segunda saia, né? É a saia dois. Você vai talhar duas vezes, tá? Aqui eu usei o mesmo tecido do forro. Que é o tecido, esse tactel acetinado que eu tenho aqui. Então, duas vezes dobrado, tá? Essa aqui é a nossa gola. Eu talhei uma vez nesse tecido aqui acetinado, nesse tecido do forro. Uma vez no tecido do forro dobrado. E uma vez nessa renda aqui, que é a mesma renda que eu vou usar no vestido lá, que eu vou usar na saia. É aquela renda que já vem com o cetim, tá? Uma vez na renda, uma vez no forro, tá? O laço eu talhei no tactel, tá? Duas vezes. Tactel acetinado. O corpo tactel acetinado, uma vez dobrado. Esse aqui é o nosso forro, tactel acetinado. Uma vez dobrada, ok? Uma vez dobrada. Esse aqui são os tecidos que a gente vai usar pro vestido. Aqui pra grinalda. O corpo do boné, eu talhei duas vezes, tá? No tactel acetinado. Duas vezes tactel acetinado e uma vez naquele tecido de cama. Ou você pode tá usando aquele EVA, que eu já falei pra vocês, né? Pra fazer aqui a aba do boné. Que a grinalda a gente vai fazer um bonézinho, ok? E a grinalda aqui, uma vez na renda, e duas vezes no tule. Você pode tá talhando, você pode no lugar do tule, da renda, tá usando a organza, tá? Dobrado, tá bom? Também, eu fiz as florzinhas. Você pode tá fazendo, conforme tem vídeos aqui no YouTube que mostra como fazer florzinhas de organza, florzinhas de tecido. Então, eu fiz três florzinhas assim, com esses apliques aqui. Três florzinhas, que é o que a gente vai colocar na grinalda, ok? Fiz uma com renda e duas sem renda. Usando tule também e os tecidos que eu usei pra pôr no vestido. Você vai usar uma fivela assim cromada também, assim dourada, ó. Você vai usar uma fivela assim dourada pra combinar com os detalhes da florzinha aqui, tá bom? Pode tá usando de outra cor também, fica a teu critério. Então, é isso que a gente vai usar pra fazer o nosso vestido de noiva. Pra dar início ao nosso mês das noivas, com vestidos e trajes de noivas, ok? Vamos lá fazer a nossa peça, então. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, pro nosso vestido de noiva, é preparar as saias. Nessas quatro saias pequenas aqui, a gente não vai fazer bainha. É tudo e não precisa. Se você... Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai até no overlock e vai franzir elas, tá? Vai franzir uma a uma. As quatro sainhas pequenas, tá? Pra daí a gente pregar no saiote. Essa saia aqui, a gente vai dar uma limpada aqui. No overlock. Se você não quiser, você pode tá fazendo, queimando ela, né? Passando na vela ou no isqueiro, pra dar uma limpeza aqui. Também dá. E fica bem bom. Mas a gente vai tá limpando ela no overlock. E já vai tá franzindo ela também. Dando uma leve franzida, porque ela já é cortada em godê. Não precisa franzir muito. Uma leve franzida. Essa aqui, a gente vai juntar uma na outra. Ela é duas saias. Vou mostrar pra vocês. Ela é duas saias, né? Essa aqui. Ela é duas saias. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar uma na outra. Eu vou tá juntando no overlock também. Se você não tem overlock, você pode tá fazendo isso na zigue-zague. A gente vai tá juntando uma na outra. Virando no direito. E dando uma leve franzida também, tá? Juntando direitinho aqui, ó. Se você for fazer na reta, você faz aqui. E dá os piquezinhos, tá? Dá os piquezinhos aqui. Principalmente nessas curvinhas aqui, pra virar. Na overlock não precisa. Tá bom? A gente vai tá juntando na overlock. Eu já mostro pra vocês como vai ficar. E essa aqui a gente vai tá dando uma limpada na overlock. Só pra pregar as sainha nela. Ok? Vou até na overlock, então, fazer isso com as saias. E já trago pra vocês mostrando como ficou. Ok? Então, está aqui. Saiote de uma limpeza aqui. Na bainha. Na overlock, ó. Né? Tá aqui. As saias de tule, que a gente vai pregar aqui no saiote, pra dar movimento. A gente vai pregar elas aqui. Eu já franzi. A gente vai pregar uma a uma. Opa. Uma a uma aqui, gente. Uma a uma. A gente vai vir pregando aqui, pra dar movimento na saia. Ok? Então, esse é o saiote. Tá ali. Aqui tá a nossa saia 1. Isso aqui. Já deu uma limpeza na overlock também. Agora a gente vai franzir ela, tá? Deixar ela já preparada. Aqui tá a nossa saia 2. Ó. Nossa saia 2, ó. Fiz na overlock. Juntei as duas peças, ó. Fiz na overlock. Juntei as duas peças. Agora a gente vai virar. Ela virada, como ficou. Agora a gente vai franzir ela também. Deixar ela franzidinha, pronta. Ok? Vou lá franzir esta e esta. E já volto aqui, mostrando pra vocês como ficou. Tá bom? Franzir na overlock, tá? Gente, eu tenho vídeo aqui no YouTube mostrando como fazer isso. Então, tá aqui as duas saias franzidas. Uma leve franzida, tá, pessoal? Aqui, saia 2. E a saia 1. Uma leve franzida. Reserva as duas. Agora a gente vai preparar o saiote. Vai preparar o saiote, ok? Vai pegar o saiote. E vai pregar as saias de tule. Daqui, ó. Daqui em diante, fazendo um arco em tudo, tá, gente? Em tudo. Tá? Tchau. Tchau. Aqui já foi um. Agora, vamos colocar a segunda. Mesmo esquema. Fazendo arco. Vai colocar um arco ao todo, tá? Mesmo esquema. Tá? Vamos lá. E aí, eu vou pegar o seu arco. Tem que aqui... Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Mais um. Agora, a gente vai pegar a outra e fazer a mesma coisa. Quatro saias. Quatro saias e a gente vai fazendo a mesma coisa. Sempre a minha lua. E aí A última saia agora. Aqui. Aqui. Quatro saias. Agora, a gente vai franzir na overlock também. Já venho mostrar pra vocês. E aqui tá o saiote pronto. Ó. Agora, a gente vai pegar a saia dois. Com o saiote. Olha só como que vai ficar. A gente vai pegar aqui. Juntar as duas. E depois, juntar a saia um. Aqui. Desculpa. Aqui. Juntar a saia um aqui. E a nossa saia do vestido tá pronto. Agora, é só fazer o resto. Vamos juntar, então. Primeiro, juntar essas duas aqui. O primeiro, já tá. Juntar. Juntar. Agora, vamos colocar a outra aqui também. Aqui. Tchau. Pronto. A saia tá pronta. Reserva. Antes de tudo, vamos preparar a gola. Antes de tudo. Vamos pregar o forro. Na parte, no tecido principal. Tá? Vamos passar uma costura aqui, de fora a fora. Ok? Só vamos deixar aqui em cima, para virar. O resto, a gente vai passar a costura de fora a fora. Ok? Vamos lá, então. Pronto. 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 Ficou assim. Vai dar um pique em toda a volta, principalmente aqui. E vai virar. E passar um três pontos ao redor. E vai virar. E ficou assim. Vamos pegar a parte da frente. E pregar a gola aqui. Vou juntar a gola aqui. Deixando uma ponta aqui, ó, pra depois a gente passar, poder pregar o forro, gente, ó. Deixar uma pontinha aqui pra gente poder pregar o forro, tá? E ficou assim. Agora, a gente vai pegar o cos. Tá aqui o cos. Vai achar um meio do cos, tá? Faz um pique, tanto de um lado quanto do outro. Você vai usar. Tá aqui os dois piques. Você vai achar o meio dessa peça aqui também, tá? Faz um pique na peça. Tá aqui o pique. E vamos pregar o cos na peça. Ok? Pique com pique, vamos juntar o cos na peça. Arruma bem o pique com o pique. Arruma bem. E vamos pregar a peça. E ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa saia, que a gente reservou. E vamos pregar aqui também. Vamos achar o meio da nossa saia. Vamos fazer um piquezinho aqui simbólico. Pra não descosturar. Tá aqui o piquezinho. E aqui, a gente vai pregar a nossa saia. No cos. Ok? Vamos lá, então. Tá ficando assim o nosso vestido. Olha só, já. Já dá pra ver o charme que tá ficando, né, gente? Olha só que lindo. Nosso vestido de noiva. Agora, vamos pegar o forro. Vamos pegar o forro. E vamos colocar tudo pra dentro, saia. E com todo o cuidado que a peça requer, nós vamos pregar o forro aqui. Com todo o cuidado e carinho, devagar, sem pressa. Ok? Vamos lá, então. Cuida pra não pregar a saia junto. E aí Aqui você coloca a gola pra dentro, pra não pregar, costurar essa gola junto. Você enrola aqui, ó. Coloca pra dentro. E continua... E continua... E aí Aqui você coloca a saia para dentro, tá? É uma peça que você não precisa ter pressa para fazer, gente. É uma peça delicada, você faz com todo o cuidado, tomando cuidado para não estragar a peça, tá? São tecidos caros que você vai estar usando, então você faz com todo o cuidado, ok? E aí Aqui você deixa um buraco para você poder virar a peça, senão você não vai conseguir virar a peça. Deixa um tanto considerável que você consiga virar a peça sem rasgar, sem danificar. Depois, a hora que você for pressa pontar, você fecha, ok? Ok? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito pique em tudo, a gente vai virar a peça. E aí 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 E ficou assim o nosso vestido. Agora a gente vai pré-espontar ele todo e aproveitar e fechar esse buraco aqui que ficou para virar a peça. Ok? Vamos lá então. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu virei, agora eu vou colocar um pouco de manta acrílica aqui dentro Não muito Vai ficar assim, tipo uma almoçadinha Aí vamos pegar o nosso, para fazer o nosso laço E ficou assim Aí agora a gente cola aqui Cola esse laço aqui Colar o nosso laço E ficou assim Agora vamos pregar os velcos Aqui E aqui E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Está aqui o nosso vestido de noiva O vestido está pronto Agora vamos fazer a grinalda Agora vamos fazer a grinalda Agora vamos fazer o boné Vamos começar com a grinalda aqui Esse molde aqui você vai talhar três vezes Duas vezes no tule Duas vezes no tule Três vezes Duas vezes no tule E uma vez na renda Agora a gente vai na overlock Vai dar uma leve franzida aqui A gente vai franzir Vai na overlock e vai juntar os três aqui Franzindo os três Ok? Franzimos Reserva Agora vamos fazer a aba do boné As duas peças E a peça Para a aba em cima Fazendo um sanduíche assim Como todos os boné que eu faço Que eu ensino a fazer Tá? Tudo igualzinho Vira Três pontas Aqui tu dá Deixa Um lado do pezinho A diferença do pezinho Faz outra costura Faz várias costuras aqui, tá? Aqui Esse pezinho aqui tu passa na costura E com isso Ó A diferença do pezinho Mesma coisa de novo Mais uma vez E mais uma vez E deu Ficou assim Agora a gente vai plegar Em uma das partes Aqui Meio 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 do boné Faz um pique Meio da peça Já tem o pique ali Coloca Pique com pique Pega no boné Aqui Aqui A gente vai fechar Essa parte aqui Passar uma costura aqui Até aqui Mesma coisa Que esse aqui Que é o forro A gente vai fechar Essa parte aqui Tá? Agora a gente vai plegar O forro Aqui Só vai deixar Aqui em cima Sem costurar Que é pra onde A gente vai virar O boné Então tá aqui Agora vamos virar E preespontar Vamos preespontar E já aproveitar E fechar aqui Também Ok? Ok? Esse aqui Esse aqui vai aqui, a gente já costura ele aqui, porque depois vai as florzinhas aqui, ó. Então, a gente vai colocar as florzinhas aqui. A gente já costura ele aqui, ok? Vamos pegar o filete. Duas vezes e uma vez pra dentro. Agora, aqui, a gente vai dobrar pra dentro e passar uma costura aqui. Tem um jeito que fique livre aqui, ó. Mesma coisa aqui. Vou passar uma costura aqui. Cuidado pra não pregar de nada. Passar uma costura aqui, ó. Tem um jeito que ele fique livre aqui. Aqui, mesma coisa, tá? Do jeito que fique livre aqui. Ficou assim. Agora, vamos colocar as florzinhas. O que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei, tá? Vocês não precisam estar fazendo. Essas aqui eu fiz. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo ensinando como faz essas florzinhas, eu até faço, tá? O vídeo pra vocês é super fácil e rapidinho. Essas aqui eu comprei pronta, gente, ó. Ó. Bonitinhas, ó. Peguei um metro, paguei 16 reais. Então, você pode também tá fazendo essa aqui, né? Você pode estar com essa florzinha aqui. É mais rápido e também é fácil de pôr. Então, você é quem sabe. Você que escolhe o que você quer fazer. Se quer comprar essa florzinha aqui pra pôr, também dá. Olha só. Fica super lindinha. Fica bonitinha. Se você quiser fazer assim, também dá. Fica a critério de vocês. Essa aqui eu comprei, tá? Paguei 16 reais. Mas fica a critério de vocês. Pode fazer assim também, né? É o que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas aqui e vai colocar assim. Tá bom? Então, esse aqui é um metro, 16 reais. Eu peguei aqui, tem um lugar, é o Vini, lá em Balneário. 16 reais. E tem vários outros negocinhos desse aqui. Várias outras florzinhas, vários outros tamanhos. Que também dá pra tá fazendo. Então, você pode tá comprando ela feita, ela pronta assim, né? Ou pode tá fazendo, como eu fiz essas aqui. Ok? Aí, fica a critério de vocês. Tá bom, meus amores? Então, vamos finalizar a nossa peça aqui. Eu vou fazer com duas florzinhas dessa. Duas florzinhas dessa que eu comprei. A gente vai pregar ela aqui. E aí, eu vou fazer com duas florzinhas. E vai colar essa outra aqui. E vai colar essa outra aqui. Ficou assim. E a nossa peça... Está pronta. Olha só como ficou a nossa peça. Vou colocar no manequim. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa peça no manequim. E a nossa peça tá pronta, gente. Olha só que linda que ficou a nossa peça. O nosso vestido de noiva. Nosso primeiro... O nosso primeiro vestido de noiva. O nosso mês das noivas. Olha só que charme que ficou esse vestido, gente. Olha só. Pra tua bebezinha entrar com você na igreja. Olha esse bonezinho grinalda. Olha só. Não tem como tirar. É um bonezinho. Ficou muito linda essa peça. Olha só. Você pode estar fazendo de outras cores. Caso você queira que combine com o vestido das madrinhas, né? Caso a tua bebezinha vai levar as alianças. Pode ser branca. Vestido branco. Caso você queira que combine com o vestido das madrinhas, você pode estar fazendo de outra cor. Está sendo... O que está acontecendo bastante é os noivos e as noivas colocarem os bebês de quatro patas. Os seus filhos de quatro patas para levar as alianças, né? Aí, se você for fazer isso, se for essa a tua intenção, você pode estar fazendo uma almofadinha. Colocando as alianças aqui, ó. No lacinho. Você pode estar colocando uma forma que as alianças fiquem paradinhas aqui no lacinho. Vai ficar super show de bola. Vai ficar super lindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? O próximo vídeo será o Smoke. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E... Peço para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. É o primeiro vídeo, o primeiro modelo do mês das noivas. Nós vamos estar trazendo vários modelos. Tem vestido de noiva. Tem cartola, aquelas cartolas para os nossos noivinhos estarem usando com os Smoke. Tem o traje completo. O completo, né? É uma peça exclusiva da Animania. O traje completo. Que é a calça, a camisa e o Smoke. É tudo numa peça só, né? Então, a gente vai trazer essa peça também. Então, tem muitas e muitas e muitas peças vindos por aí. Tem muitas e muitas, muitos e muitos vídeos vindos por aí. Para o mês das noivas. Você não vai se arrepender. Então, se inscreve aí. Ative o sininho. E compartilha esse vídeo, gente. Compartilha esse vídeo. Assim, a gente terá mais vontade, mais ânimo. Está trazendo novos modelos. Novas técnicas para vocês. Ok? Não deixe também de fazer um tour aí pelo nosso canal. Temos vários vídeos, vários. Temos fantasias. Tem camas. Tem várias peças de roupa quente para o inverno. Para o verão. Muitas e muitas peças. Muitos e muitos vídeos maravilhosos aí. Então, não deixe de estar nos seguindo. E fazer um tour pelo nosso canal. Ok? Então, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.